Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Declaração final sobre Sila Turcoglu. Ele não pode participar agora, mesmo que o queira. O rápido depoimento feito sobre a famosa atriz Sila Turcoglu foi recebido com grande surpresa e curiosidade no mundo das revistas. Aqui estão os detalhes. A rápida declaração do Círculo Íntimo de Sila Turcoglu deu dicas importantes sobre o futuro e a carreira da atriz. Uma informação importante foi compartilhada na declaração de que Sila Turcoglu não poderia mais participar de determinados eventos mesmo que o quisesse. Esta afirmação, vinda do círculo próximo do ator, pode indicar uma importante virada na vida de Turcoglu. A afirmação ele não pode mais participar, mesmo que queira despertou a curiosidade sobre os planos futuros de Sila Turcoglu. Esta afirmação, vinda do círculo próximo de Sila Turcoglu, pode ser um sinal de uma mudança significativa na carreira e na vida privada do ator? Embora nenhuma informação clara seja fornecida sobre os detalhes da declaração, acredita-se que ela contenha dicas importantes sobre os projetos futuros de Sila Turcoglu e os eventos dos quais ele participará. Foi uma questão de curiosidade quais foram os eventos em que o jogador já não poderia participar mesmo que quisesse e os motivos desta situação tornaram-se uma questão de curiosidade. Esta rápida declaração do círculo íntimo de Sila Turcoglu foi recebida com grande surpresa e curiosidade no mundo das revistas. Após a declaração, os seguidores de Sila Turcoglu começaram a especular sobre o futuro e a carreira do jogador. Com isso, o rápido depoimento sobre Sila Turcoglu contém dicas importantes sobre o futuro e a carreira da atriz e desperta grande curiosidade no mundo das revistas. Tchau!